A partir deste ano, as salas de cinema de todo o país vão exibir mais filmes nacionais. A ideia da cota de tela é fortalecer e divulgar a produção nacional. 2013 foi ano de produção recorde do cinema nacional. No total, foram 125 filmes brasileiros nas telas de cinema. Dez filmes nacionais tiveram mais de um milhão de espectadores. Tem cineastas bons aqui e o humor é bom, como sempre. Estou achando ótimo, tem melhorado muito, né? E os cinemas de todo o país vão ter que exibir mais filmes nacionais durante o ano. A determinação está prevista em decreto, publicado em dezembro. Os novos números da chamada cota de tela foram definidos pelo Ministério da Cultura e pela Presidência da República, a partir de estudos sobre o mercado cinematográfico brasileiro. O número de filmes e de dias de exibição aumentam, de acordo com a quantidade de salas. Por exemplo, se o local tiver apenas uma sala de cinema, deverão ser exibidos por ano pelo menos três títulos nacionais durante 28 dias, somando os dias dos três filmes em exibição. Caso existam quatro salas, a cota é de seis filmes nacionais por, no mínimo, 196 dias. Já os complexos com oito salas devem exibir 12 filmes brasileiros por 480 dias. Locais com 20 salas de cinema deverão exibir 24 filmes nacionais durante 770 dias. Ana Karina é proprietária de um cinema com quatro salas e acredita que as cotas são necessárias para impulsionar o cinema nacional. A gente tem bons filmes nacionais, são feitos, são produzidos mais de 100 títulos por ano. Então, desse tanto de filme, é claro que você vai tirar boas produções. Para este cineasta, a cota de tela garante a diversidade da produção cinematográfica. As cotas são muito importantes, porque garante que exista uma diversidade de filmes para o público assistir. Porque, senão, o público vai querer ir no cinema e só tem três filmes em cartaz. E, muito provavelmente, filmes americanos, na maioria das vezes. Então, a cota vem defender uma diversidade da produção nacional. É importante que o brasileiro veja o Brasil nas telas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.